Música Foi inaugurado no dia 12 de setembro no bairro Gereissatinho 10 alamedas que trará benefícios para a sociedade Um passatempo né, você ter pra onde ir Porque realmente o Maracanã aqui está necessitando de área de lazer Vai trazer mais emprego pra mim né, que eu vivo só disso Vai trazer melhoria pra nós, uma praça nova né Nilson Nogueira, vereador de Maracanãú Mencionou a mobilidade urbana que pode melhorar com as alamedas Pelo desenvolvimento da nossa cidade, o crescimento do nosso bairro Gereissatinho E principalmente aqui, que é uma área que dá acesso às avenidas principais Como o shopping, o hospital e saída de Maracanãú Então essas alamedas, ela traz uma mobilidade bem melhor No trânsito de veículo, do pedestre, de moto, bicicleta A descontração e o humor fechou com chave de ouro Na apresentação do humorista Alex Nogueira Eu e você, assim, ao som de um boleto A prefeitura está construindo mais 15 alamedas Que trará mais benefícios para a sociedade do município de Maracanãú Nós temos aqui um diferencial nessas obras A arquitetura dela é um pouco diferente Não é uma rua É uma alameda com passagem de carros Toda arborizada Com boa iluminação E esses espaços públicos, eles estão sendo realmente reformados E outros sendo construídos Aqui nós tínhamos uma área de chão batido E hoje nós estamos aqui com a grande alameda Uma alameda com intertravado Com calçamento Toda pintada Iluminada Uma iluminação de qualidade Arborizada O que a gente pede é que a população cuide desse espaço público Então eu acho que o prefeito Está fazendo com que Maracanãú Cada vez mais Seja uma cidade humanitária Atrativa Que todo mundo quer morar Por quê? Porque tem todas as condições E sabe que aqui O prefeito realmente se preocupa com a vida da população Fazendo obras como essa Além dessa, vai ter mais 20 dessas alamedas Que vão ser inauguradas com o tempo Então nós vamos deixar Maracanãú Realmente uma bolinha de ouro Em termos de mobilidade urbana Então vamos agora E aí E aí E aí E aí Obrigado.